Conflitos de interesse, falsa comunhão Difícil entender como se der prazer em malgratado em vão Batumbo e sobre estrelas, sua vida segue em vão Acordo na riqueza, por dentro da tristeza, não tem os pés no chão Eu vou cantar, pra não voltar A paz que me se enreia, que faz tudo em que vai Eu vou cantar, pra não voltar A paz que me se enreia, que faz tudo em que vai Fizendo o próprio inimigo, que é a simulação Pra muitos que eu vou te dar, faltar um bom A paz que me se enreia, que faz tudo em que vai Eu vou cantar, pra não voltar A paz que me se enreia, que faz tudo em que vai Sua vida segue em vão Quero que o seu amigo, na riqueza, tem o discurso E escute o coração Eu vou cantar, pra não voltar A paz que me se enreia, que faz tudo em que vai Eu vou cantar, pra não voltar A paz que me se enreia, que faz tudo em que vai Fizendo o próprio inimigo, que faz tudo em que vai Eu vou cantar, pra não voltar A paz que me se enreia, que faz tudo em que vai É muito cheio ali, mas não é pra sempre escuro, escuro o coração Eu vou cantar mais, a paz sempre se crer, me faz sentir o ar Eu vou cantar mais, a paz sempre se crer, me faz sentir o ar Eu vou cantar mais, a paz sempre se crer, me faz sentir o ar E aí E aí E aí E aí E aí Quem está trabalhando, ele fez essa passada